Estes dois são usuários de droga. Daiane e Carlos Eduardo foram presos no centro da cidade com poções de crack. Carlos Eduardo usa tornozeleira eletrônica e responde em liberdade após cumprir parte da pena por roubo. Daiane foi dedida com drogas e várias notas em dinheiro com valores diferentes. Segundo a Guarda Civil, o dinheiro não é dela, mas sim de traficantes que usam mulheres para trabalhar no tráfico de drogas. Eu conversei com esta mulher, a Daiane, que foi presa junto com este homem. Ela demonstrou estar com muito medo. Diz que se não trabalhar para o tráfico, ela é morta. Mas é a primeira vez que ela é presa e que é trazida a uma delegacia aqui em Goiânia. Mas é usuária de drogas há muitos anos. Ela está grávida de uma menina e pode ter esta filha daqui no máximo 15 dias. Eu vou tomar uma posição esta semana, não quero perder ela. É uma menina? É uma menina, ela é a Vitória. Você usa droga mesmo grávida? Não, tem diminuído. Não vou falar para você que eu não uso, porque eu vou estar mentindo. Você sabe por que você está presa? Não sei. Por quê? Porque eu estava guardando dinheiro do traficante e a droga. E por que você estava fazendo isso, né? Porque eu fui obrigada. E se você não pegasse esse dinheiro? Quisam me matar. Este local onde esses dois foram presos, próximo ao Bosque do Buritis, na área central de Goiânia, é um local muito conhecido dos policiais. Da Polícia Militar, da Guarda Civil e da Polícia Civil, até porque os usuários de droga infestaram essa região, principalmente invadindo as casas que não têm moradores, que estão abandonadas. E, ó, há cerca de quatro dias, esta mesma equipe que fez a prisão dos dois, tinha feito a prisão de uma outra pessoa no mesmo local, com este carro aqui, ó. O carro que ainda está aqui na central de flagrantes, um carro que tinha sido furtado, né? Foi confirmado isso depois de uma busca que eles fizeram, né? É claro, até pela placa e estava parado em frente a uma dessas casas abandonada e depois, é claro, ele foi trazido para cá quando este homem foi preso. Este homem que foi preso no dia, ele já tinha passagens por latrocínio, estava com uma tornozeleira eletrônica desligada e já está nas ruas novamente. A guarnição aí já está atrás de um traficante aí que está utilizando mulheres aí para guardar o dinheiro proveniente do tráfico, assim como a substância entorpecente. E esse outro que foi detido com ela, quem é esse homem? O outro indivíduo, ele foi detido aí por posse para consumo de entorpecente. Ele se chama Carlos Eduardo aí, tem antecedentes criminais no artigo 157, roubo. Usa tornozeleira eletrônica e ele utiliza devido ao crime aí que ele roubou um revólver aí de um vigilante em um local público.